Fala Família Palmeiras, passando aqui novamente para deixar um comentário rápido sobre o querido Davidson. Passou pelo nosso Verdão, encerrou ontem a sua trajetória pelo nosso Palmeiras, mas é minha opinião. Fiquem à vontade para fazer comentários sobre isso, mas é minha opinião. Eu não sou dos mais amantes do futebol do Davidson, mas uma coisa a gente precisa reconhecer. O cara, ele representou muito bem o nosso Verdão e nos ajudou, sim, a ganhar o título da Libertadores. Então, a gente tem que ser grato. Temos que ser grato ao Davidson, o que ele fez por nós, o que ele fez pelo nosso Palmeiras. E é isso. Estou deixando essa mensagem porque já ouvi aí de que já vai tarde, já estava na hora. Mas é um cara que, eu acho que, no fundo, ele é palmeirense, sabe? Não pode declarar isso assim, né? Porque ele vai jogar em outro clube, certamente, é um cara novo ainda, né? Então, galera, é respeito, é gratidão pelo Davidson por tudo que ele fez, né? Porque foi uma passagem, de certa forma, vitoriosa, né? Então, vamos usar as palavras do Valdívia, né? O Valdívia deixou a mensagem ontem também de gratidão a tudo que o Palmeiras fez por ele, A maioria amava mais o Valdívia do que odiava, mas eu tenho certeza que a mensagem dele foi para todos. E eu acho que o que a gente tem que fazer com o Davidson é isso também. Agradecer o que ele fez por nós, entendeu? Nos ajudou a ganhar um título, né? E ele está na história do Palmeiras. E é isso. Que ele siga a vida dele, seja feliz, né? E vamos que vamos. O Palmeiras vai continuar existindo, outros passarão por aqui. E bola pra frente, como sempre, avante palestra. E o Palmeiras não é só grande. O Palmeiras é gigante.